E uma coisa muito importante, mano, vem acontecendo uns eventos, a gente tenta evitar, a gente tenta dar ideia, mas acabou correndo, no calor da batalha. Por favor, mano, sem toque, sem toque, se houver algum toque, as duas crises vão ser desclassificadas, beleza? Então, desde já estão amizadas, a OXE já é... E? Está ligado, né? Então, vai, em, 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 em! Curiões, pobres, flores, estrangeiros! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?